Fala rapaziada beleza Lumei aqui e vamos fazer uma batalha dos sábios hoje o pessoal perdendo a linha ele já pedindo para engravidar tinha que ser o Raul né feio é foda mano o rozuki Genta aí pediu salve ele veio aqui no servidor pedir salve a nós mano tamo junto obrigado mesmo pelo carinho aí o Zed também tava querendo salve o rato ele show a lá da liga dos imortais pediu salve a nós mano obrigado mesmo pelo carinho aí aos caras absurdando moleque é o angels cara não perdoam sábios em o Kawa o Kawa mito é nós mano ou é Kawa mito não sei deve ser uma coisa assim deixa eu vou saber como para vocês rapidão antes da gente continuar no salve hoje eu tô vindo para para perder mano hoje a meta é ficar em último lugar olha comp se liga na sujeira eu tô usando até o Bach mano meu Bach nem tá despertado velho vai dar muita merda mas a gente tá vendo pelo roleplay mano a gente tá vendo para poder sujeirar os caras a gente catar com o que os caras e bater infinito pode dar a gente tá ruim né a nossa sorte é o minato que ele é bem forte e a gente tem a esotérica de tirar os buf e tal então pode acabar dando bom ainda não sei vamos testar né vamos brincar um pouco hoje mas é eu tô querendo jogar de docearina faz um tempo então vamos ver que que daí essas são os talentos aí para vocês darem uma olhada e ver qual que é o talento da sujeira e deixa eu ver quem tem aqui mano olha os cara feio os caras são muito foda né mano ai deixa eu ver não consigo pegar o salve mano é muito rápido olha o Azek Antunes tá sempre aí né mano obrigado aí Azek Antunes e Tsugaia vamos subir um pouco aqui ó o Mark mano fala Mark beleza feio Rafa Uchiha é nóis mano obrigado pelo carinho de vocês aí vocês são foda eita vamos ver se a gente pega um lâmina eu quero pegar a lâmina mano esse 22 deve ser o Dante só pode ver vamos pegar o da roupa branca aqui nessa gente vai pegar o os enfermeiros aqui primeiro depois a gente pega os outros e ao Zé Léo ele fala Zé Léo Zé Léo que curte um um peão de boiadeira e é isso aqui mais aqui mano aí depois a gente manda eita porra humano feio a fodeu o rolê mano o cara é muito forte você é louco a gente vai perder tô até vendo já e aí não deu tempo de tirar eu pensei que ia dar tempo eita selou minha dançarina é isso que é bom que a gente já beitou um selo na dançarina né porque se ele selasse o minato seria sacanagem então pelo menos o cara da dançarina selada é tranquilo mas vamos ver qual que vai ser a sujeira do nosso humano aqui o Bakken ele reduz a defesa do do ninja que tem menos vida do outro time isso é bem da hora eu poderia ter tentado roubar o plano mas não não é conseguir roubar o plano e vamos ver o que o humano vai fazer aqui ó vamos atacar ele feio aproveitar que o minato marcou olha o minato como bate Feio e eu consigo usar as duas esotéricas Eita porra um cara caralho caralho o meu Deus mano deu muito dano velho caralho caralhope olha o minato explodiu a a porra da porra toda mano e meu deus foi muito dano velho foi muito dano foi muito dano muito dano e sei lá feio tô sem palavras agora vou até mandar saúde aqui ó o sasuki tib7 aí é nóis feio tamo junto caralho eu dei muito dano feio muito dano você viu o dano do do baque ele depois no meu cutuco ali no ventinho caralho eita porra me caçaram feio fodeu laço de chura né então a mano tá aquele mano que é cheio de ninja tá ligado tamo na lenha o bom que eu acho que ele não tem nada tipo de aí não tenho os paranauêzinho lá né mando de impedir esotérica tá ligado então a gente já pode chegar ligando nosso plano eita porra o balão que deu muito dano feio 78k caralho que você arrepiou minha dançarina ali isso vai ser muito ruim para nós o minato desviando de tudo como sempre a foda que ele não tá manijutsu né isso é bem zoado caralho feio me dançarina vai para o beleléu mano eita porra só porque eu dei mó dano ali na primeira a gente vai ratear na segunda e não dá tempo mano de tipo esperar a marquinha dele já pular tá ligado é não deu para fazer isso o cara a gente vai perder essa aqui não teve como mano o redan dá muito dano né feio nossa que dan não é idiota da moral que ligar é a salve feio nós mano a gente vai perder essa aqui não vai ter como e da acabou com a nossa time solo tá ligado a gente não conseguiu sugerar o humano aqui e olha o baque trabalhando feio a vacilo feio vacilo mas eu também muito dano mano não entendi aquele dano ali não mas é por causa do chamas é o chamas tirou minha resistência ali aí meu rolê mesmo aí sim é o maluco trabalhando aqui vamos dar um ventinho aqui nessa para dar uma moral mas eu tô tomando muito dano porque eu tô perdendo resistência esse é foda é o baque legalzinho mano eu gostei desse baque aqui ó mano acabou com nós aqui não teve jeito vacilo feio tava mal empolgado mal feliz com a primeira luta ali aí o mano veio acabou com os nossos sonhos aí a zoada aí é rolê pei depois a gente mata ele vai chegar a hora dele ainda qualquer coisa na outra a gente tira os buff dessas porra eu vou pegar o primeiro deixa eu ressuscitar aqui rapidão né mano pra gente não perder tempo ó o Zeno tá aqui mano Zeno eu tô ligado que é um mano bem forte né vamos pegar esse herói da folha mostrando aqui então depois a gente pega aquele mano de chamas lá né chamas é muito roubado com esse ridan né feio por causa do do bagulho de tirar status e tal e reduzir defesa aí o ridan negão vai lá e tira mais defesa e ainda causando marca então você vê que a minha dançarina molhou logo de cara ali não teve nem o que ela fazer então ele tá bem zoado mano coxiro sabe coxiro o taiki mano salve boladinho salve mano é nóis olha os caras mito que veio lá o lit é nóis feio Blade of Darkness aí sim feia nós o cheque tá aí aqui de novo o rei low o rei low do s61 mano é nóis o cara aí tudo fica da balada aí mandando salve pedindo salve fugir no fuça é nóis mano eu tô gostando do minato né mano segunda segunda vez acho que o minato aparece no canal aí caralho feio o ventinho deu muito dano foda que matam essa praga né feio aí é zoado matar é pior que eu vou tomar um dano fudido agora né mano é porque eu tô com o humano controlado isso não vai ser legal olha foi no nosso plano ali né nosso Hashirama mas não dá nada importante tentar matar esse lâmina dele caralho deu muito dano o baque dá muito dano né porque que será que o pessoal não usa ele mano ele ganha mais força quando ele tem ninjas do vento no time dele para cada ninja do vento ele ganha um pouquinho de ninjutsu ali então olha isso feio então eu optei em colocar ele para poder ganhar esse ninjutsu né ah o foda acontecendo com o outro lado do minato aqui isso é bem zoado o minato praticamente vai fazer nada essa luta aqui meu time que vai ter que trabalhar sem ele ó a Cristi mano fala Cristi é nóis então o minato vai rodar nessa luta aqui não vai ter jeito ó olha ele confuso tá desviando dos paranauê mano ai caralho minato tá trabalhando mesmo aí sem poder atacar e vamos ligar o plano aqui arrancar o plano dele porque a gente já tá sem o minatinho mano é que a gente deu azar do maluco tá bem na frente ali com um danzo e tal isso é bem zoado você tá dando dano com ventinho aqui matar esse nifune logo antes que o danzo resolva ressuscitar ele aí ó aí a gente vai tá matando aos poucos o mano aí maluco de 68 cai mano bem forte é o Izuna aí feio é nóis Izuna olha o cara querendo sua alguma coisa estrelinha Lumei salve Madara é nóis mano agora o Hashirama vai trabalhar né mano depois que o Hashirama começa a dar galhada moleque aí não tem jeito é foda que a gente ficou sem o dano do minato né isso é bem zoado ó o Vini Uchiha salve Uchiha salve Warlord galera aqui do servidor galera bem top bem Zika e vamos tentar outra luta aqui a gente tá em terceiro mano tá bom né foda que nosso nosso rolê foi miado lá logo no início humano de chamas lá corrida negão e as parada lá louca fiz uma chama teu pai ou Suzano ao Suzano Zika né mano Suzano nos deu uma costa safado sem vergonha ainda nada não perder para perder para os brother não tem problema mano e o cara já usou o paranau ele né feio não tem muito buff para me tirar aqui eu vou chegar já ligando minha minhas árvores aqui já minha plantação e o foda é isso né mano já controlou meu minato de novo eu acho que vou tirar meu minato daqui velho eu vou deixar os clones aqui na frente eu acho que é o canal e ele tá muito exposto né eu confio muito na na parte de desviar dele mas o foda que os cara tá com esses ninjas aqui nem nem liga para isso tá ligado e já chega atacando os bagulho então tá bem zoado ficar tomando um bagulho de status nele a gente vai tomar um ataque básico ali do narutão né de praxe não vai ter jeito a gente vai ter que tomar esse ataque aqui eu vou ver quem que ele vai parar eu vou ai pior que eu não vou conseguir atacar primeiro que se chama mano então vamos tirar os buff dele eu não vou conseguir atacar primeiro que ele usando o baque então vamos tirar o que ele tiver de aumento de dano as coisas porque se eu conseguisse atacar ele com o baque eu conseguia interromper a a esotérica dele mas tá foda mano no minato não tá sem trabalhar não mano ele tá tomando muito status isso tá bem zoado ele não tá jogando a gente vai ter que dar um jeito nisso ou trocar nosso minato ali botar ele aqui na na fileira de trás e os clones da e aí pior que eu vou tomar aquele dano chato né feio e a pressão mata se naruto aí a gente levou o naruto pelo menos se o minato desviar agora fazer o trabalhinho dele ali ó na verdade ele já fez o trabalho dele já já tá ótimo que ele fez ali dar dano marcar esse povo então tipo missão cumprida para o minato eu acho que vai morrer por iruca agora aí ó então já tá ótimo já o que ele fez aqui para nós a cheira matar imobilizando os mano e agora a gente vai mata no ventinho aqui o olho das chamas do cara e matar ele logo caralho foi 9k mano feia louco e olha isso foi humano dá muito dano nesse ventiladorzinho feio mas o roleplay aqui o erro foi o minato eu acho que aqui na frente né mano vamos consertar isso na próxima louco porque ele tá tomando muito controle ali tá difícil proteger ele dessa forma mas o baque tá o baque e o Hashirama tão tão cobrindo bem demais o a falta do minato é uma tela no ventinho mano tirar a defesa dele tá nem deu dano eu acho que eu acho que chega esses turnos assim já já você já perde seus buff né perde os bagulho o baque que não ganha buff do campo então não faz diferença para ele o buff dele é mais do vento da dançarina naqueles primeiros round e deixa arrumar o paranauê aqui mano eu vou botar o minato aqui ó aí aí minha dançarina vai fazer os pônei na frente dele aí fica da hora mano o cara tô com pouquinho ponto mano o metroid moleque vamos pegar o metroid o metroid que me pegou claro meu deus quase eu peguei o metroid não dá pegar o metroid mano ele já tá com aquelas comp de otto do rio da negão lá aquelas merda lá eu não tô com comp da hora feio eu tô com comp da zoeira tô com comp pra poder perder hoje hoje a gente fica não pode mano vai ser o canal porque a gente tá no roleplay hoje é aqui eu acho que eu já posso começar ligando o campo já não tem porque não ligar o campo já garanto o plano para mim e agora o meu minato tá mais protegidinho né mano você vê que esse naruto ia chegar chegando aqui já é que tá sem o clone mas ele arrepiar o meu minato ia dar a imobilidade do gara todas aquelas merda que eu sei lá tá ligado mas como ele tá protegidinho agora até o artur jitsu é nóis mano então eu tô bem suave aqui bem tranquilo eu vou botar as árvores né para dar galhada no povo é eu não vou chegar chegando nele aqui não porque ele tem a sacra ele vai ficar curando vai fazer o sol de play invertido aqui então acho que não compensa eu chegar chegando nele mano opa ele entregou mano aí ele já entregou o roleplay eu ia esperar tá ligado mas já que ele já entregou já a jogada dele já chegou ativando a uma porra toda vamos tentar matar essa dançarina mano vamos ver se mata caralho deu muito dano o bagulho dá muito dano esse cutuquinho do vento aí ai caralho deu muito dano mano sério mesmo eu não esperava que fosse dar tanto dano assim não falta que não funciona quanto os mando da sujeira né até funciona mas é a minha minha compra tá muito vulnerável tá ligado é muito ninja papel numa comp só o único que se sustenta que ainda é o minato que ele desvia dos paranauê caralho olha isso tá ligado feio minato é foda né mano vamos tentar pegar algum cucumba aqui que não seja o o o o o o o mané lá do metroid que arrepiou não é o fenanzi fenanzi tá aqui feio fenanzi que tava lá na dimensão né ó o mega sneak aqui deve tá com o comp de cura safado sem vergonha vamos ver o que que ele tem aqui aqui a comp de garra lá da sujeira né é uma comp bem básica aí para sujeirar o povo aqui a gente pode ligar o plano também não tem porque tirar buff de comp assim de garra porque elas não são tão proveniente de buff não é mais a sujeira mesmo que tá envolvido aqui e tentar levar essa essa garra dele foda que a gente vai tomar muito dano mano essa partida aqui vai ser tensa e eu não sei como que vai ser lá ó como ele já tá ele tá com o plano desses primeiros turnos né é bem zoado caralho eu só tentei trabalhando moleque e tá porra fodeu mano olha o dano que eu já tomei bom então é bem zoado porque até eu ligar o plano o cara já me sapecou com tudo que tinha que sapecar essa comp da da sujeira aqui é bem foda por causa disso e o cara vai vai atacar não vai ter como eu revidar isso aqui é porque eu tô paralisado né então tá tudo paralisado aqui e tentar matar essa mulher no ventinho cara o ventinho dá muito dano mano pode é que ele vai ter a amabu e amabu e vai dar o dano de chakra que a mulherada precisa né mas eu vou dar o dano mesmo assim vamos tentar levar a amabu e olha deu muito dano mas não leva né mano é babu e é foda aí ela dá o chakra para essa vadia tá ligado e minha nossa vou ler mas a gente tá bem aqui a gente tem bastante ninja aqui ele vai tacar tem tem agora porque a tem tem volta agora nesse turno é muito dano sendo causado isso é foda mas nos ataque básico eu vou levar tudo pelo visto aqui e aí ó tem a galhada vai ter o baque então bem tranquilo ao mega sneak mano salve feio bom então nossa culpa é bem vulnerável né mano você vê que o primeiro turno ali o cara qualquer um pode sapecar nós a gente começa a ter kaisuki vamos pegar o kaisuki mano vamos ver se ele é bom não precisa de ganhar dele ele tá com seis vitórias mano salve o kaisuki ó o charingão salve mano é nós os cara prepara os ctrl c e ctrl v fudido né mano tô mandando aqui o shihagara aí ó valeu mano pelo carinho que são foda ó a gente vai estar mais protegido aqui agora se não me engano foi uns mano assim que que sapecou nós será que ele tá de armadura e eu acho que não eu vou ligar meu plano então sei porque é preocupante demais foi eu poderia tirar o buff dele a do Nossa foi a e aí eu ratiei eu sei que eu errei porque eu poderia ter tirado o buff mesmo eu esqueci do do iruca ali mano nossa agora vai dar muito ruim para nós pensa pensa na merda voltando moleque aí o controle dele falhou então vou tirar os buff dele aqui nossa agora a gente vai ter que trabalhar tipo a gente vai ter que jogar muito mano para poder dar certo essa essa luta eu joguei muito errado agora eu tinha que ter tirado os buff dele e eu esqueci do iruca mano então vamos tentar levar o mais rápido possível esses cara ao controle dele falhou mas ele vai me dar muito dano será que eu consigo parar o mifune ele não pode ser interrompido né então vamos tentar dar dano nele pelo menos mano tentar levar ele já que ele não pode ser interrompido pelo menos morto ele não faz nada aí ó e a gente foi na sorte feio e o foda é que o lâmina dele vai morrer né e ou não porque o meu o meu minato tá controlado e aí o baque dá muito dano feio nossa aí é foda aí é zoado o baque dá muito dano e o baque matou só no ventinho ali olha isso e aí e aí e aí e aí e eu espero que vai dar muito ruim agora e você vai dar muito ruim mano é pior que ele controlou meu baque eu ia usar meu baque para poder matar esse ruta mas ele foi muito controlado ali tá ligado vai dar muito ruim mano não é vacilo feio nossa essa luta que tava em nossas mãos eu ratiei olha o dano que esse maluco dá eu tinha que ter tirado os buff dele eu fui querer ligar plano com a curuca na minha cara ali não deu certo não mas não dá nada não a gente tá bem ainda agora eu acho que eu vou conseguir pegar mais um combo alto aí e a gente tenta garantir se é esse pódio eu sabia que podia dar muito problema porque a compra tá ao kaisuki salve feio é nós mano é porque a compra tá bem vulnerável né compre assim é que não tem ninguém que possa limpar status é bem complicado de jogar vamos pegar o kaisuki de novo mano mas a gente joga certo agora ele é o primeirão lá que tá na feio dos pontos dele kaisuki não é perseguição eu preciso dos pontos porque aí agora a gente joga certo a gente tira os buff dele e tal e aí a gente ganha o rolê né mano tem de ponto tá ligado não é perseguição isso aqui é necessidade diferente necessidade pode bom então a gente faz direito agora ele olha lá ele vai vim com o iroquinha bolado dele ali mas não tá é segundo movimento né fez então a lâmina dele já fica bem exposto já bem zoado quem sabe a gente já comba aqui já ó já dá um daninho nele aí a gente já chega matando ele tá ligado já acaba com a graça do mano logo no primeiro turno já porque a gente jogou muito errado você vê que quando você joga errado você faz uma jogada errada e tá aí não mano aí não aí é roleplay aí 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 a coisa que você não espera tá ligado isso é uma coisa que você não espera que é o cara controlar a do fã que foi o primeiro movimento ali mas dá para recuperar ainda e deixa eu ver que vai voltar para mim aqui o que eu posso ver se ele vai focar o meu e olha focou o back então ele tá ligado que eu ia vir na sujeira bom então vamos ligar meu plano alminatão desviando da porra toda ali o cara é muito dano sendo causado e tirar o plano dele aí é foda né mano se ficar tomando controle à toa assim primeiro turno é zoado demais e tentar levar esse lâmina dele e a lâmina dele vai rodar e já tento levar o mifune não a mano aí a roleplay eu cliquei no mifune mas eu vou conseguir matar ele no auto-ataque como é que eu mate ele e ressuscite ele eu acho que eu mato ele no ataque base para ele nesse turno mas é muito sacanagem mano é mas você vê como eu sou expulso já ligado por causa do do controle mano quando você opta por vir aqui sem controle feio full dano assim igual eu tô é um risco que a gente corre mesmo olha caralho feio e valeu kaisuke não é perseguição é pela firma o banco já tô bem tranquilo aqui no segundo lugar né tipo para uma comp doida minha aqui tá ótimo o e o ar Lorde o ar Lorde falou que nossa compra era ruim mano vamos lá caçar larga não zoeira né mano bacia deixa eu ver o que que a gente caça aqui é é o é o pride ou é homem eu não sei mano coro é o coroinha galera aí sabe que o coroinha aí é o zika da balada e essa comp dele aqui é sujeira hein tem a acabou já mano aí não mano a gente ficou em segundo lugar tá bom né feio a gente fez uma loucura aí de fazer uma comp com o baque então tá ótimo espero que vocês tenham gostado do vídeo aí foi uma luta bem tensa mas eu também da hora e até o próximo vídeo mano brigadão por tudo valeu